Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roseli Bervian. Neste semestre estarei com vocês como professora formadora da disciplina Geometria Analítica 1. O que nós vamos estudar em Geometria Analítica 1? Nós vamos relacionar entes geométricos, ponto, reta, plano, com entes algébricos. Número, equações, matrizes, vetores. Como estabelecer relação entre esses dois entes? A ideia é o seguinte, vamos supor que você tem uma reta, você tem um círculo. Que tipo de equação você pode estar associando a esses entes geométricos? Então, isso daí seria a forma algébrica desses entes geométricos. Do mesmo modo, dado uma equação, por exemplo, qual é a representação geométrica? Qual é o gráfico dessa equação? Então, a Geometria Analítica, basicamente, relaciona esses dois tipos de entes. Dado um ente geométrico, saber qual é a sua representação algébrica. E dado um ente algébrico, saber a sua representação geométrica. Gostaria de informá-los que o plano de ensino da disciplina, bem como o cronograma de atividades, eles já estão disponíveis no AVA. No plano de ensino, vocês terão apontados o conteúdo programático, os objetivos da disciplina, bem como as referências. Já no cronograma de atividades, estão descritas com mais detalhes as atividades previstas para a disciplina, com as suas respectivas pontuações e datas de entrega. Agora, vamos conhecer um pouco sobre os conteúdos que iremos trabalhar neste semestre. Começaremos estudando vetores no espaço. Conceitos iniciais, segmentos equipolentes, definição de vetor, vestor. Depois, operações com vetores, combinação linear, dependência linear, base, sistema de coordenadas, produto escalar e sua interpretação geométrica, produto vetorial e sua interpretação geométrica, e produto misto e sua interpretação geométrica. Num segundo momento, vamos estudar retas e planos. Equações da reta e do plano, posições relativas de dois planos, de duas retas e de uma reta e de um plano. Ângulo entre duas retas, entre dois planos e entre uma reta e um plano. E finalizamos estudando distância entre dois pontos, entre um ponto e um plano, entre um ponto e uma reta, entre uma reta e um plano, entre dois planos e entre duas retas. Bem, pessoal, como vocês perceberam, nós vamos estudar conteúdos importantes para a formação de um professor de matemática. Assim como nas outras disciplinas, vocês irão contar com os seguintes recursos. O AVA, módulo da disciplina, videoaulas, lista de exercícios e referências. Com relação às videoaulas, além desta que vocês estão assistindo, com a apresentação da disciplina, existirão outras abordando alguns conteúdos da disciplina. Eu gostaria de ressaltar que uma videoaula, ela não tem como objetivo contemplar todos os conteúdos que serão abordados na disciplina. A ideia é dar um contapé inicial para o estudo que vocês terão que realizar com relação a um determinado assunto. Então, é fundamental que vocês aprofundem os estudos, consultando o módulo da disciplina, consultando livros indicados nas referências e, principalmente, interagindo comigo e com os tutores no ambiente virtual. Agora, nós iremos conhecer as atividades que estão previstas para cada meio. Vamos começar, então, vendo agora o que vai ser visto no meio 1. O meio 1, que tem peso 2, estão previstas duas listas de exercício, cada uma delas valendo 5 pontos. Com relação ao meio 2, estão programadas duas avaliações individuais escritas, uma valendo 3 e outra valendo 7. Com relação ao meio 3, vocês deverão participar de um fórum avaliativo que contemplará questões sobre os conteúdos da disciplina. Ele será dividido em duas partes e as duas partes estarão disponíveis no mesmo período. Cada uma delas valerá 3,5. Além disso, também será avaliada a participação dos alunos nos encontros presenciais. Esta atividade valerá 3 pontos. Para os encontros presenciais, está prevista a resolução de estudos dirigidos, mas eles não serão pontuados. Agora, vejamos algumas dicas importantes e essenciais para o sucesso na disciplina de Geometria Analítica 1, bem como nas outras que vocês irão cursar neste semestre. A leitura de um texto de matemática exige muita disciplina e concentração. Você deve ter na mão papel e lápis para escrever uma fórmula ou uma passagem que foi omitida, para fazer um gráfico, um diagrama ou desenhar uma figura que o ajude a acompanhar o raciocínio de quem escreveu o texto. Realize as tarefas com antecedência. Não deixe para a última hora, pois não serão aceitas atividades postadas após a data prevista, a menos que ocorram transtornos no AVA, da UNED. Para as avaliações individuais escritas, vocês devem resolver as listas de exercícios na sua totalidade, estudar pelo módulo da disciplina e complementar os estudos com as referências sugeridas. Acesse o ambiente virtual regularmente, converse com seus colegas e com seu tutor sobre as aulas, enviando mensagens e ou adicionando tópicos nos fóruns. Lembre-se que essas interações são fundamentais para o seu crescimento e amadurecimento. Assim, eu finalizo essa apresentação desejando que a disciplina de Geometria Analítica 1 proporcione muito aprendizado, muito conhecimento para vocês, que seja uma disciplina de sucesso. E outra dica, não tenham medo de errar. O errar faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, coloquem suas dúvidas no ambiente virtual. Vamos interagir. Eu e toda a nossa equipe, incluindo tutores, coordenação, estaremos aqui para ajudá-los, para você alcançar esse sucesso. Um abraço carinhoso para todos vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.